Olá, mais uma vez aqui estamos para o nosso programa em língua portuguesa Café com José e aqui estamos mais um mês da Igreja de São Paulo em Brookfield para mais um vídeo do programa Café com José o meu nome é José Bernardo e portanto por cá sempre há algumas pessoas que começam a ver este programa e não sabem o que é que este gajo está por aí a falar ou coisa assim parecida este é um programa em língua portuguesa sobre a Bíblia e portanto o nosso propósito é levar o Evangelho àqueles que nunca o viram que venham a ter conhecimento da sua salvação ou ser salvos pelos e um veículo ou uma maneira de aumentar ou construir a fé daquele programa a fé já está construída na fundação que é o nosso Jesus Cristo mas temos que construir sobre essa fundação e portanto para esses que já estão irmãos e irmãs na fé portanto esta semana na semana passada vamos fazer uma recapitulação daquilo que falámos falámos sobre a misericórdia ou a piedade do Senhor e portanto e especialmente no Novo Testamento portanto referimos várias pessoas que pediram a misericórdia e o Senhor atendeu-os com milagres e o pedido não só para eles mas aqueles que intercederam para os familiares ou aqueles até amigos como está-me a lembrar aquele o centurião romano que pediu para portanto para o seu servente não para ele cá e disse Senhor não sou digno que venhas à minha casa mas dizei-o a palavra e o meu servo será salvo e portanto também foi um desses hoje vamos começar portanto a mensagem diferente e portanto é tomar a nossa cruz portanto isto não quer dizer que vamos ser crucificados mas por exemplo o que é que quer dizer isso e portanto é especialmente o que isso quer dizer e esta mensagem foi tirada do Evangelho de São Lucas e vamos com sacra esta é uma mensagem um bocadinho um bocadinho maior que as normais e vou começar a ler do Evangelho de São Lucas no capítulo 9 e vou começar no verso 23 somente seis versos três versos as condições para seguir Jesus portanto Jesus fez palavras que saíam da boca dele dirigiu-se depois a todos disse se alguém quer vir após mim negue-se a si próprio toma sua cruz e siga-me dia após dia pois quem quiser salvar a sua vida perdê-la-iá mas quem perder a sua vida por minha causa salvá-la-á que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro perdendo-se ou condenando-se a si mesmo porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras dele envergonhará-se também o filho do homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos palavra do Senhor e portanto como eu como eu li nesta passagem de escritura portanto o que eu as condições para seguir Jesus para tomar a sua cruz e portanto ele não quer dizer que ele acabou por ele ser crucificado mas o que é que isto quer dizer portanto significa para nós portanto o título da mensagem é tomar a nossa cruz ou tomar a sua cruz todos os dias reina nos nossos corações uma batalha entre a nossa vontade aquilo que queremos fazer quero isto e aquilo e a vontade aquilo que o Senhor quer que nós fazemos é completamente diferente Deus vive agora nos nossos corações na pessoa do Espírito Santo no momento em que somos convertidos o Espírito Santo vem toma morada em nós e portanto começa o novo caminho ou a nova corrida até esta corrida terminar um dia e portanto mas a nossa velha natureza pois é o ponto fundamental ainda continua a querer mandar e portanto está viva e luta para ganhar o controle sobre nós e portanto o primeiro ponto desta mensagem é tomar a sua cruz e portanto por isso é que Jesus disse aos seus discípulos se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo toma a sua cruz e siga-me estas palavras deveriam chocar ser chocantes pois no primeiro século como sabiam no Império Romano a cruz era um símbolo de vergonha portanto a morte e somente mesmo os romanos só crucificavam nunca crucificavam nenhum cidadão romano mas portanto indivíduos portanto que se revoltavam contra sobretudo a maioria escravos que eram crucificados portanto era uma morte vergonhosa porque eles punham as pessoas portanto em praças públicas e portanto era uma maneira do Império dizer aqueles que se revoltam contra nós é o que vos acontece por exemplo como a gente diz para servir de exemplo e portanto as vítimas eram tiradas a roupas e portanto um escárnio como se costuma dizer não o sofrimento mas um lugar de gozo e de escárnio como eu disse mas neste caso aquilo que Jesus nos quer ensinar é que a nossa velha natureza portanto as palavras que eu quero eu sinto eu eu penso portanto isto é aquela mentalidade da criança para tem que morrer isto é tem que sair de nós não quer morrer morto a Bíblia nos diz os vícios que devem evitar-se disse mortificai os vossos membros de que tem de terreno quer dizer portanto e diz-nos a devacidão a impureza a lascivia e os maus desejos e a avareza portanto que é uma forma de idolatria a avareza é portanto é quando aposemos portanto o dinheiro ou as nossas possessões acima de acaba por ser o nosso Deus e por isso é que a Bíblia diz que é idolatria o apóstolo Paulo talvez soube isto talvez pela sua própria experiência ele diz na Bíblia que isto aconteceu a mim ou isto foi devido a mas portanto nós presumimos que foi por isso é que ele relata especialmente na Carta aos Galatas diz-nos estou crucificado com Cristo e já não sou eu que vivo mas Cristo que vive que vive em mim e portanto e agora a fé que vive na carne vive na fé do Filho de Deus que se amou e se entregou por mim portanto tirado da epístola aos Galatas o segundo ponto da mensagem é portanto crescendo para a maturidade exatamente o Senhor no momento que nós se tornamos crentes portanto não quer que ficamos como uma criança num momento que nasce que fica ali até ao fim da vida portanto quando vemos isso sabemos que alguma coisa de mal está a passar que não é normal como tal qualmente para a espiritual maturidade ou crescimento nós temos que crescer portanto a vontade do Senhor é para fazer crescer a nossa fé portanto isto é uma das a vontade não é simplesmente a nossa conversão portanto é muito importante isso é mais coisa importante mas depois não ficar aí que é isso que eu acabei de dizer portanto a nossa maturidade crescer dia a dia e depois até ao fim da nossa jornada que nunca sabemos quando é o que é trágico como eu me refiro nas muitas das nossas mensagens é quando um crente novo nunca cresce ele ou ela portanto na sua fé e continuar a ser como se diz um bebé que precisa da chupeta porque porque quando há uma coisa falta começa a chorar ou quando por exemplo vem tempestades ou tormentas e portanto aí é que se portanto é um dos indícios ou indicativos da nossa fé que se aguentamos se a nossa casa está realmente fundada em Jesus Cristo ou não e por vezes mas não só isso por exemplo quando os cuidados deste mundo quando pusemos os afazeres das nossas vidas portanto e Jesus disse dá-nos aquela parábola se lembram do semeador que semeia a semente e essas pessoas portanto que nunca atingem a maturidade porque portanto quando os cuidados do mundo entram neles e se focam portanto a palavra estes são que recebem portanto a semente entre os espinhos portanto por algum tempo crescem mas depois preocupações disto e daquilo portanto tiram o efeito da palavra e portanto nunca chegam à maturidade o Senhor não sou a que estou a dizer isto é precisamente o que a Bíblia diz é que o Nosso Senhor Cristo explicou aos seus discípulos e a nós que nós somos também os seus discípulos pelo contrário agora está o reverso da medalha como se diz pelo contrário aqueles que recebem a semente em terra boa são os que comem a palavra e portanto e a recebem dão fruto e produzem a 30, 60 ou 100% portanto quer dizer que põem a sua fé em ação sabem a palavra que é isto a Bíblia que está aqui a palavra de Deus mas não só ouvem ou leem mas a põem em prática portanto que é o mais importante a última portanto portanto a segunda portanto perseguir em direção à meta é o segundo ponto desta mensagem portanto o que é a meta a meta é o fim da nossa vida da reta final como na corrida quando corta a meta acaba a corrida e a meta para nós acaba quando esta vida terminar uma das trágicas histórias da Bíblia por exemplo é o rei Saúl que foi o primeiro rei de Israel na altura que os jorraelitas pediriam um rei nunca foi a vontade do Senhor o Senhor era que era o rei e reinava sobre eles mas eles queriam um rei como as nações pagãs que viviam à sua volta e portanto este foi o profeta Samuel foi e portanto ungiu este rei como o primeiro rei de Israel ele começou completamente bem portanto era um um indivíduo credenciado com grandes aptidões físicas e e de para liderar e sobretudo para não a Bíblia diz que não havia em Israel outro mais belo que ele de ombros para cima sobressaia sobre todos portanto era um um indivíduo portanto com um físico não normal e portanto e depois da sua unção como eu disse tinha caráter como um líder humildade braveza e carisma portanto era um carismático portanto era um indivíduo bastante qualificado e portanto credenciado como eu disse mas à medida primeiro ele começou a seguir o senhor e a obedecer-lhe aquilo que ele mandou fazer mas ao passado alguns anos começou ele a ter abandonado o senhor começou a rebelar a revoltar-se contra ele e fazer aquilo que lhe bem que via no que bem que pensava bem aos seus próprios olhos mas à medida que o tempo passou portanto voltou as costas ao senhor e portanto e não só isso que acabou por consultar uma pitonista isto quer dizer uma medium ou que em português diz bruxa que nós costumamos dizer para o guiar e portanto completamente contrário àquilo que a palavra de Deus ensinava exatamente fez precisamente o contrário Saúl que começou bem na corrida mas teve um trágico final portanto acabou por cometer suicídio e portanto começou bem e acabou mal por outro lado por exemplo como o apóstolo Paulo também o nome dele era Saúl de Tarsos começou completamente do lado errado a perseguir os cristãos e alguns a dar a ordem até após matarem mas terminou quando foi convertido no Rodamares como o apóstolo Paulo e nós sabemos aquilo metade do novo orçamento foi escrito por ele e começou mal mas acabou bem portanto os dois Saúlos é completamente a história o ponto que eu me quero referir é um começou do lado contrário e acabou bem e outro começou bem e acabou mal portanto Saúl começou bem na corrida mas acabou mal Deus prometeu estar connosco até ao final da corrida portanto que nunca nos abandonará nem nunca nos deixará mas a condição é portanto como se algum quiser vir a pé aos mim após denar ou não portanto tomar a nossa cruz e seguir o Senhor diariamente eu mesmo para terminar portanto um verso de Isaías o grande profeta e a promessa que o Senhor deu a ele e a nós também eu mesmo mostrarei até à vossa velhice sustentar-vos aí até que vierem os cães quer dizer os cabelos brancos ou como assim como já fiz continuarei a fazê-lo e quadrei de vós e preservar-vos aí portanto isto é uma promessa mesmo na nossa velhice o Senhor disse que prometeu que nos acompanhará até ao final e portanto esta promessa foi dada muitos anos do nosso Senhor Cristo vir a esta terra como 700 anos antes dada já pelo profeta Isaías e portanto tirando os breves pontos desta mensagem esta mensagem especialmente com o título tomar a nossa cruz isto significa que fazer a vontade do Senhor é o mais importante da nossa fé portanto aquilo que ele nos manda fazer é muito importante quando nós somos convertidos ou começamos a nossa jornada e depois continuar na jornada até acabar e acabar bem como acabou o apóstolo Paulo e outros e os discípulos e milhões de pessoas e outros que começaram mal como o Abel nos diz como o rei de Israel Saúl que começou bem e acabar mal este foi portanto o ponto da mensagem e isto portanto esta mensagem em português e inglês também mas o ponto fundamental é sempre o nosso propósito é dar o honor e a glória ao Senhor portanto pelas nossas vidas e portanto esta foi a mensagem em português eu nunca quero deixar nenhuma das mensagens em português quer em português quer em inglês sempre os convido também se vocês quiserem seguir o Senhor o que é que eu tenho que fazer se não sois crentes ainda pedir ao Senhor que eu entre nas vossas vidas como é que nós sempre viemos ao Senhor pelo arrependimento e dizer o Senhor vem da minha vida sou um pecador ou tendo-me a piedade de mim Senhor e portanto como eu na semana passada disse isto é uma das preces sempre nunca viemos ao Senhor porque a nossa sabedoria ou que nós devemos sempre temos que se humilhar e pedir o arrependimento porquê? porque ele pagou por nossos pecados há cerca de dois mil anos quando morreu na religião diz o Senhor tendo-me a piedade de mim um pecador e como uma prece como esta começaram pela autoridade da palavra de Deus uma nova vida e portanto começaram a partir dessa corrida que eu me referi nesta mensagem e começar e acabar bem como fez aqueles Paulo e discípulos e todos aqueles que acabaram esta corrida a corrida quer dizer esta vida nesta terra começaram aqui mas a vida nunca acaba quem o Senhor prometeu aqueles que começaram e com eles são arrependidos terão vida eterna portanto esta vida começaram aqui e vão terminar não sei onde aí a corrida realmente termina aqui e começa lá até a eternidade quero deixar aqui uma palavra de uma oração para o Presidente como a Bíblia nos comanda o Joe o o Joe Biden o governo dos Estados Unidos os membros dos governos ministros os governadores dos Estados doutores enfermeiras polícias bombeiros e todos aqueles que exerçam os autarcas das vilas das cidades que exerçam autoridade sobre nós que o Senhor os proteja e dele sabedoria para exercerem os seus cargos públicos com com efectividade e exercer justiça sobretudo àqueles que exercem autoridade também porque como eu me referia àqueles que continuam a combater o vírus do coronas aqueles portanto e dos variantes que se alastra por todo o mundo que Deus os proteja e dê-lhes fortaleza para exercerem também o seu dia-a-dia e ser protegidos sobretanto desta pandemia que está sobretudo o globo parece que as coisas estão a melhorar e damos graça ao Senhor por isso e portanto e esta foi a mensagem desta semana e nunca quero deixar aqui também para vós terem uma boa semana e até à próxima semana e aqui estaremos de novo com uma mensagem em português e inglês até à próxima semana que Deus vos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém meu nome é João Bernardo e estamos aqui novamente em Brookfield Connecticut e terminando outra mensagem em português de nosso programa Café com José ou Cofé de Joe e para construir nós fizemos isso por 5 anos e é um alegre de estar alegre de estar sempre porque sempre o Senhor nos mostra algo novo This week we talk Just to recapitulate a little bit We talk about a couple Last week We talk about the incondicional mercy of our Lord And we give all kind of Examples in the New Testament Our Lord, people they beg for his mercy Heal them Or the people they intercede for the loved ones Begging our Lord Jesus For mercy and for healing And our Lord always Answer their prayers and heal Blind, those lame And those they are With leprosy Those are almost dying Like the servant of the century And more And we develop that message That message Today we're going to talk about The title of the message Take up our cross Take up your cross And this was taken from the Gospel of Luke And I'm going to read To a few verses From the Gospel of Luke Chapter 9 And the Bible says Jesus was speaking You know He gave the conditions For to follow him That's the way To start And he said Then he said to them All If anyone To become my followers Let them deny themselves And take up their cross That's the title of the message Daily and follow me For those who want To save their life Will lose it And those who lose Their life for my sake Will save it What does it profit When them When they gain The whole world But lose Or forfeit themselves Or their souls Those who are ashamed Of me And the words Of them And the Son of Man Will be ashamed When he comes To in this glory And the glory Of the Father And the word The holy angels The word of the Lord As I read in this passage You know Jesus when You know Want us to Take the cross Like he died on the cross He knew He's disliked To the metaphor But we all Through the Through the Bible Was a lot of people They They give their life To the Lord In different ways But But this is not It's all about This week The meaning Let's see In this message This is why Jesus told his disciples Take If you want Every day The battle You know Rage in our hearts Between our wills And God's will And God now Lives When we become A believer Lives Inside of us In the person Of the Holy Spirit But what happened What happened Is our whole nature Is still alive It doesn't matter You live 89 or 100 years Striving always To gain And control Over control Of us So the first Point of the message As I mentioned Is take up Your cross That's why Jesus told his disciples If you want To be my follower You must deny Himself Take up His cross And follow me His word These words In the first century In the first century Must be shocking Especially The disciples They knew Very clearly The cross Was a symbol Of shame And Undead And to take Up the cross In that time History Most of the time Was criminals Or enemies Of the Roman Empire But most of the people They reached To take up the cross Was slaves Because they have Any status In the society Because the Romans Even They never Crucify any Roman citizen Unless It was treason Or something like this But what Jesus Meant About that You know If they don't Meant to be crucified A real crucifixion Like And Go back to that You know The Romans They used that You know To shame Not only To the people Die But they Use Like In the public And put The Usually They take The various Of the people They take All the clothes They strip All the clothes And Like For An example To the people You know If you rebel Against the And we talk About the Roman Empire That's the same Thing happen To you Like To be To lead By example You know Give example To the other people But in this case Our Lord Talk about Ourself All nature What is All nature Our selfishness Our evil desires And Our attitudes Must die Put to that And Our All nature All the old man Like Like the Bible says The Bible The Bible says You know Put to that Therefore Whatever belongs To your earthly Nature In the The epistle of the Paul to the Colossians And Paul knew What this meant By Maybe By his personal Experience The Bible Don't say Oh Paul wrote This was my Experience But we presume He was Because The way he wrote And he said In the In the epistle To the Galatians He said I have been crucified With Christ And I Not longer I who live But Christ Who lives in me And To submit to Christ Means to commit Every area Of our lives To If the Lord Is really Lord of our lives He got to commit To our life To him That's exactly What he called us To do The second point Of this message Is growing Toward maturity Or spiritual Growth Or build Character You know Everything is synonym Of build character With Christ Like character God's will For us Is for our faith To grow God never Remind To remind For us To become We become A child of God But we Always stay In that stage God He meant For us To grow God's will Is not Our conversion Only Very important When you Become born again Or become Abelie But our Spiritual maturity Why? Because It's the one If you Use us In that Condition We never Bear too much Fruit for the Lord And one of those Purpose is For us to bear fruit So you You gotta Prepare us And grow us For us To reach Like a tree To reach The potential You know To be nourished And bear good fruit That's exactly The metaphor For that It's tragic When we See A new Christian Never grows He or her In their faith You know But remains A spiritual baby Just warning As against Welcoming The word Of God But then Allowing You know To wither Or dry And Or be Shocked Out of The cares Of this world And Like Seeds Planted Jesus That's Parable Remember The parable Of the Sower And Seed Jesus Tell You know Those That hear Of the world And in the Beginning They hear They like And are Full of Enthusiasm But later Later on They start You know The cares Of this world The desire For rich And more Care Care about This world What I talk About world World is About Whatever Is against God And They Shocked The seed And they Never Beared Fruit That's Exactly What he Said In the Other In the Reverse Of the Coins Jesus Said Instead The same He Should Be For those With a Noble And Good Heart They Hear The Word And They Retain And By Persevering In The Word They Bear Much Fruit And That's Exactly The Condition Sometimes To To Bear Fruit Is The Way We Do Word And The Way If You Put Our Faith In Action And The Last Part Of This Message We Proclaim In Portugal Is Pressing Toward The Goal To The End Of The Race And Continue This Race Until The End Is Another Way To Put This The Last Part Of The Message Is Not Only How You Start The Race But Always It's Very Important How You Finish One Of The Most Very Tragic Stories In The Bible Or Is The King Saul The First King Of Israel He Was Highly Gifted And The Bible Says You He Was An Impressive Young Man Without Equal So He Was Very High Man With High Completion And Physical Attitudes And After His Coronation After He Was His Character Humility Bravery Charisma So Everything For A Good Leader But Over Time He Changed You Start To Rebel Against God You Try Do Everything He Was Seems Good In His Own Eyes And He Turned In The End Of His Life In The Last Stage Of His Reign Even Consult From God To A Witch Or They Call A Spiritual Medium For Guidance And He Ended Up To Commit Suicide And You Know In The Other End We Have Well Known Apostle Paul His Name Old Soul Soul Of Tarsus He Start Totally On The Side Of The Coin Persecuting The Church And Give Orders To Kill The Follows Of Jesus As You Know And After His Conversion In The Mask Road He Becomes The Apostle Paul And Almost Half Of The Old Testament I'm Sorry He Was Attribute To M He Wrote And He Becomes The Apostle Paul The Point He Start In The Wrong Side And Up Finish Good And Saul The King Start Good And Finish In Tragic So And 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 Lord Give Us That Power Of Scripture From The Book Of Great Prophet Isaiah And He Says As I Said The Lord Promised To Be With Us Like In The Gospel When Matthew When He And His Gospel Say I Go Into The World And Proclaim The Message And I Surely Be With You Until The End Of Age God Said The Same Thing In The Book Of Isaiah He Said Even To Your Old Age And Your Great Heirs I Am He Is God Speaking I Am He Will Sustain You I Have Made You And I Will Carry You And This Was The Message Pretty Much We Talk In Portuguese And We End Up With This Promise God Starts With Us Will Be With Us And Will Carry Us And In The End He 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 Finally So This Is Always A Promise From God's Word I Never End Up Finishing Any Message Or In Portuguese On English And You Can Make A Claim This Promise If If Trust In Jesus Christ As Your Personal Savior Pray Like This Like We Talk About Last Week The Man Went To The Temple To Pray You Only Said Like This You Want To Repeat These Words Lord Have Mercy On Me A Sinner And Jesus This Man Was Justified With Become This Race You You Start Today Can You Start Today And They Finish You Never Know When They Finish Only God Knows But You Can Finish Well And In This Life Ends You Can Have A Place In The God Eternal King A Place The Bible Called Heaven Also I The Governors Of The State The House Of The Senate The Congress The House Of Representatives And Special The People That Exercise Authority Of The Bible I'm Sorry The Bible Is Very Clear Comanda Give Us Not Suggest For To Pray For That People I Pray God Give Them Wisdom Insight And Rule With Justice And The Lord Gave Them Strings And To For Them To Do Their Daily Duries Also I Pray For Doctors Nurses We Still Have The Pandemic This Goes Global But Seems Like We Have Good News And Thank To God Seems Like The Numbers Start The People Contaminated With The Virus Grow Less And Less And We Thank For That And We Pray For Those They Are Dealing With The People With That Doctor Nurses And Old People Involved To The Lord Protect Them And Give Them Wisdom And Insight And Use Them To Those Especially Put Their Lives In Jeopard To Help Those Not Only Those They Are Affected With Virus But Those They Take Care And This Was Primates The Message We Talk In Portuguese And English And Next Week We Gonna Promise To Be Here Again With Another Message In Portuguese And English In English Until Then God Rish Bless You In Name Of God Father Son Holy Spirit Amen Amen